Música Legal, é o programa Festa Popular Obrigado a você pela grande audiência Tem a promoção do cantor Fabiano Dias É a promoção do dia dos pais Quer ganhar mil reais em grana ao vivo Pra fazer aquele churrasco, comprar o presente do seu pai Reunir a família em agosto, na semana do dia dos pais Você só precisa ligar para 011-3361-4812 Ou mandar e-mail, programaneirvansilva.com Ou mandar carta para Avenida Magalhães de Castro, número 420, Butantan Só precisa você dizer Quem canta a música, me engana que eu gosto de Jay Binho Quem canta? É fácil, olha aí, olha aí, olha aí o Fabiano Dias, vai É a promoção do dia dos pais do cantor Fabiano Dias No Festa Popular Quanto mais você ligar, mandar e-mail, mandar carta Mais chance você tem de ganhar, legal? É a promoção do cantor Fabiano Dias Olha, daqui a pouquinho O Busão do Forró Dantas do Acordeon Estivemos na Rádio Conectado Que está fazendo um trabalho social Juntamente com o repórter Pai D'Egua Ontem teve lá o Arraiar O Junino E lá nós tivemos uma matéria Mostrando o trabalho social muito bonito Daqui a pouquinho com o repórter Pai D'Egua Daqui a pouquinho Porque antes Vem aí Kelvin Queiroz Brasil Novinha se prepara que hoje vai ter pressão Kelvin Queiroz vai tocar no paredão Novinha se prepara que hoje vai ter pressão Kelvin Queiroz vai tocar no paredão Ela quer, ela gosta, ela pede e eu dou mais Toma, 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 novinha Ela quer, ela gosta, ela pede e eu dou mais Toma, 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 novinha É chicotada nela É chicotada nela Novinha se prepara que hoje vai ter pressão Kelvin Queiroz vai tocar no paredão Novinha se prepara que hoje vai ter pressão Kevin Queiroz vai tocar no paredão Ela quer, ela gosta, ela pede iodo mais Toma, 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 novinha Ela quer, ela gosta, ela pede iodo mais Toma, 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 novinha É chicotada nela, é chicotada nela É chicotada nela, é chicotada nela É chicotada nela, é chicotada nela É chicotada nela Legal, tá aqui Kelvin Queiroz Essa música é a? Chicotada nela Chicotada, é autoria sua, a música sua, né? Autoria minha Tá tocando na imprensa FM, na Nativa Na Nativa, imprensa Legal, você teve no último dia 9, não é? Lá no Comando Novo, na Superfesta Isso, Superfesta Hoje, dia 15, semana passada, né? Semana passada, justamente Lá no Tropical, junto com o Mano Velho e Mano Novo Maravilha Pensa maravilhosa Legal Quem quiser contratar você, qual o telefone? 9, 5, 8, 3, 1, 0, 4, 0, 1 0, 11, né? 0, 11 Ou liga pra NS3, nós achamos você Fala com você, você resolve Vamos juntos e misturados, tá bom? Valeu, vamos aplaudir Kelvin Queiroz No Festa Popular Ó, antes de eu chamar um recadinho O repórter Pai D'Egua A Festa da Rádio Conectada Com a Festa Junina Com o Busão do Forró Com o Dantas do Acordeão E um trabalho social legal, né repórter? Né, Livan? Um trabalho lindo ali Do Projeto Fonsai Junto com a Rádio Conectada Que é tudo um projeto só ali E o Arraiar Da Conectados Com o Dantas do Forró Lula do Acordeão Bom demais Bozão do Forró E o importante, né Livan Que você tava junto lá Foi legal, foi legal Foi uma matéria linda Parabéns pelo trabalho De você ir na Rádio Conectada, tá? Tamo lá, tamo junto Vamos ver Sexta, sábado e domingo Vamos ver Roda aí o repórter Pai D'Egua Na Rádio Conectada No Arraiar Roda aí Eita coisa bom Volta pra morrer São Pai D'Egua Cheguei, cheguei Com o coração se esforrotando De amor pra dar Mais um dia aqui Na Conectados .com.br Para São Paulo O Brasil E os quatro cantos do mundo Hoje É a festa Pai D'Egua O Arraiar do Aconectados Hoje com Dantas do Forró Lula do Acordeão E eles A banda do momento Bozão do Forró E para apresentar o programa Comigo Essa festa Da Conectados Esse menino Fruguelinho Que veio lá de bezerra Parecendo um calangozinho Chegou em São Paulo Trabalhou aí Na feira Fez muita coisa Hoje é um dos maiores Apresentadores de televisão Do meu país Dez sete anos Na televisão Delivão Silva Tudo Pai D'Egua Beleza Pai D'Egua Hoje pela primeira vez O Gordo e o Mago No rádio Alô Delmiro Peçã Alô Buzão do Forró Eita seu menino Dantas do Forró Lula do Acordeão O filho de Maguila Tá aqui também Um bomba Tá aqui o Raoni Tudo bem Raoni Opa Narrador Boa Pois é linda Você tá lindo demais Narra aí Narra aí São João da Conectados Com Dantas do Forró E Busão do Forró E já tá começando o jogo Arraiada Conectados Pegando fogo Tem paçoca Tem paçoca Tem bolo de vidro Tem bolo de vidro Tem bolo de chocolate Tem bolo de chocolate Tem pipoca também Tá sensacional Só o reflito Tá sem gelo Vamos embora aí meu filho Vamos embora Olha se ele está me vendo Tá me querendo Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo Tá morrendo Mas não quer se declarar Yasmin Yasmin Você é nordestina? Não Mas eu faço Esse negócio tá renta Não gosta não? Não Sabe dançar forral? Não Mas eu estou Já Bora Olha o paraíba Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei garaz no espelho Minha roupa do dia inteiro Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Ô Neryvão Ah ele tá aqui Puxa Sérgio Nery Ó Nery Ó o Anarie Arraialdo Conectados Conectados Pai d'água Usando forró Vamos acertar Vamos lá Eu esse ano Vou embora pro setão Pra dançar pelo sérgio Farria pra mais de mil Menos velhão Já tira de grananeira E a moçada no terreno Tira fogo Sem cruzeiro Eu esse ano Vou embora pro setão Pra dançar pelo sérgio Alvaria pra mais de mil Menos velhão Já tira de grananeira E a moçada no terreno Tira fogo Sem cruzeiro E a meninada Brincar jantar Amor e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Tô de fã No outro dia Vamos lá Oba Ô Sábomeiro bom hein Puxa Sáfore Repórter Pai d'égua Voz do povo Na festa da Conectados Com tantas do forró Musão do forró Nery Ivan Silva Rafael Schmidt Todo pessoal aqui Curtiram a festa da Conectados Para São Paulo O Brasil E os quatro cantos Sérgio Ivan Um abraço Obrigado Ah 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 O peixe precisa da água A velha precisa da flor Eu preciso é me casar nele Não importa com quem for A flor nasce o perfume E a chuva derramou E a chuva derramou O pai d'égua faz trabalho É verdade Eu quero fazer amor Oh meu santo ator Tenha pena Tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Eu não quero ficar velho Quero uma mulher Meu santo casal entende Oh meu santo ator Eu tenho pena Tenha dó Eu tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar só dele Quero uma mulher Meu santo casal entende O peixe precisa da água A velha precisa da flor Eu preciso é me casar Eu também Não importa com quem for Isso é verdade A flor nasce o perfume E a chuva derramou E a chuva derramou Amor Quem disser não faz trabalho É isso Eu quero fazer amor Oh meu santo ator Tenha pena Tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar só dele Quero uma mulher Meu santo casal entende Oh meu santo ator Tenha pena Tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Legal Tá aí Pode aplaudir Na Rádio Conectada Seu programa Qual o horário lá Pai d'Égua Derivado Estamos lá Sexta-feira Sexta, sábado e domingo Das dez e meia da manhã Ao meio-dia Com reprise Às nove e meia da noite Forrozão Forrozão do Brasil Alegria do meu povo Com o Pai d'Égua Eita O repórter Pai d'Égua É meu Paulo Fedato Você tá fazendo trabalho Agora onde? Onde você tá fazendo trabalho? É, eu tô fazendo algumas produções em estúdio e tal Mas hoje minha atividade é fazer a direção musical de shows infantis Shows infantis Isso, pessoal de novela, das novelas do SBT Aí a gente tá fazendo a caravana, a turma no Brasil inteiro Legal fazendo esse trabalho É um mercado legal Que foi assim que eu comecei Foi quando eu lancei Mara Maravilha, Eliana, Trem da Alegria Essa turma toda, né? Eu voltei ao que era antes Tá certo É, reviver coisas boas Sempre bom, né? É, sem dúvida nenhuma Seja sempre bem-vindo ao Festa Popular Muito obrigado pelo convite mais uma vez Vamos continuar no programa Vem ela aí Pra homenagear os guardas do Brasil Zézinho Barros Toca o seu sucesso Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda No dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda notar Que ela não serve nem pra ser mulher Ele vai e manda ela embora Ela vai querer voltar Mas pra deixar de ser malvada Mas pra deixar de ser malvada Eu mando ela voltar pro guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda No dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda notar Que ela não sabe nem fazer café Que ela não sabe nem fazer café Que ela não serve nem pra ser mulher Ele vai e manda ela embora Ela vai querer voltar Mas pra deixar de ser malvada Eu manda ela voltar pro guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Aê, Zezinho Barros, vem pra cá Zezinho, você me deu a ideia agora Não pode dizer não e nem discutei Tem que escolher Eu vou por meus convidados de calça curta agora Essa música diz que ela deixou você E foi morar com guarda, né? Sim, sim Maestro Zé Paulo Se o senhor tivesse que escolher O cara pra... É apenas televisão Na música diz que ela deixou e foi morar com guarda Se o senhor tivesse que escolher Quem é que o senhor queria tomar uma gaia? Ah, não sei Não sabe? Repórter, Pai D'Égua Quem você escolheria? O Zezinho tem uma música que fez sucesso muito com ele Que ela deixou ele e foi morar com guarda Quem você escolheria? Rapaz, eu até me arrepio com essas histórias Deixe sua cornura, escolha um Não Ela foi morar, me largou Sozinho Com a boca cheia de farinha Comendo rapadura e foi morar com guarda É, mas você escolhe quem? É o guarda ou outra pessoa? Não, meu Eu quero que ela vá morar com capeta É de solvando o rei do brega Quem você escolheria? Eu escolheria eu mesmo para vir morar comigo Ah, você... Não pode você Você já é o marido Tem que ser um outro Quem você escolheria? O guarda mesmo O guarda, o guarda Eu fico mais seguro com o guarda, né? Bahia Você escolheria quem? Se a mulher lhe deixasse Fosse morar com quem? Olha, Adelivão Eu a conselheira Com Roberto Carlos Roberto Carlos Pelo menos se um dia Ela não desse certo Você foi corno Mas foi Roberto Carlos Que mudou a graia Se ela quisesse votar Trazia um dinheirinho a mais Ô, Vandão Se ela te deixar Você deixaria morar com o guarda mesmo Ou outra? Quem seria? Deixa essa barbada com o guarda Porque ela está bem guardada Mas se tivesse que escolher Eu escolheria o meu avô Quem? Meu avô Seu avô porque já não tem perigo Porque ele já morreu E não oferece mais perigo Todo mundo ligero Tá vendo, Zé? Ramon Quem você escolheria Se ela lhe deixasse Se fosse morar com o guarda Um guarda ou outra pessoa? Eu escolheria Para ela me trair Com outra mulher Que levava mais uma Lá para casa Como é que? É um negócio Outra mulher Que levaria mais uma Lá para casa Entendeu? Entendeu? Padre Tão para o ouvido Padre Tão para o ouvido Padre É o guarda Porque ele fica circulando À noite na rua É mais seguro Já é mais seguro É mais seguro O guarda é melhor O guarda é melhor É verdade É bem melhor Tá certo Quem quiser contratar O Zézinho Parco Você gravou em que ano Essa música? Essa música Ela foi gravada No meu disco Número 10 Eu estou no 24 Mas eu faço dois discos por ano Acho que foi em 2005 2006 Mais ou menos Eu não tenho mais ou menos Essa música Paulo Na rádio Na TV Gazeta Eu tinha o patrocinador E aí um dia Eu estava lá Gravando o programa E o patrocinador disse É Você Dá o microfone Para o Paulo Fedardo Aí Paulo O patrocinador Eu estava com Vários artistas de nome E aí o Zézinho Foi cantar Ele disse Ó Se esse baixinho Não der audiência Eu vou lhe mandar embora Aí o Zézinho Ia cantar outra música Lembra disso? Aí eu cheguei Zézinho Canta Ela me deixou E foi morar Para o guarda Porque a minha cabeça Está em jogo Sabe o que aconteceu? A maior audiência Que eu tive na TV Gazeta 4.7 de pico Foi ele cantando Ela me deixou E foi morar Para o guarda Não Ele tem uma história Eu conheço a história dele Eu sei Dos 24 discos Sei muito o que ele vendeu Eu venho da indústria fonográfica também Trabalhei a vida inteira em gravadora A gente sabe muito bem O que Estava falando para o Zé Paulo Grande vendedor de disco O que ele vendeu de disco Eu conheço a história E tem a música lá Qual é? Canta um pedacinho daquela A primeira Que implacou sua A Mulher Comprometida Nem toda comida oferecida A gente come Mulher comprometida Casada Para mim é homem Agora quem quiser ver Você vê que todas as músicas dele Tem um duplo sentido Quem quiser ver o resto da música Tem que ir no show Tem que ir no show Comprar um CD Aí eu canto ela todo dia Eita Zezinho Vamos cantar mais? Sim não Mas peraí Vamos falar a respeito dessa música Porque essa música Ela tem uma letra engraçada Você sabe que o Luiz Gonzaga Ele falava O jumento é nosso irmão Ah do jumento? É o jumento é nosso irmão O jumento é um animal Muito importante no Nordeste E está sendo esquecido Está sendo trocado pelas motos E eu resolvi Prestar uma homenagem Ao burro Ao burro O burro e o jumento Ao burro Ao burro A homenagem ao burro Ao burro Ao burro Ao burro Ao burro Ao burro Estão falando que ele é burro? Nossa homenagem então Nós dois Ao burro Ao burro Porque o jumento é nosso irmão O jumento é nosso irmão Assim dizia o Luiz Gonzaga Sim sim E você sabe que Muitas pessoas falam assim O burro É filho da burra Não é? Não O burro é do cruzamento Do jumento Com a égua Que sai burro Ou seja Ao contrário O burro é filho da besta O cruzamento do cavalo Com a jumento também Sai burro É? E essa música É uma homenagem também Ao jumento Ao burro Enfim Um animal que não pode ser esquecido É música nova? Não pode ser esquecido Por nós nordestinos Não esqueça do jumento Do burro Zezinho Barro No festa Vamos lá Vamos lá e eu volto já Música nova Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga já dizia O jumento é nosso irmão E o burro O burro é filho de uma égua E o pai é o jumento Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Eu vejo o cidadão desocupado No salão agraciado Ganha com decoração O burro que trabalha pra valer O burro ninguém vê Nem sequer ganha a ação Trabalha mas ninguém lhe reconhece Que o burro é quem merece Ter no peito um medalhão Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Eu mesmo vira ele nas gerais O pobre de um rapaz Trabalhando pra danado Menino eu fiquei homem cebando O homem se acabando No cabo de um machado Eu sei que ele dá murro até demais Tô mais querido e murro Não vou todo mundo pra trás Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro O burro é quem trabalha De verdade bota água Na cidade trabalha na construção Eu no meu burro Não tem dia, não tem hora Eu saio pelo mundo da fora Procurando diversão Eu sei que vocês todos reconhecem Que o burro é quem merece Ter no peito um medalhão Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá burro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá burro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá burro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá burro Sai pra lá, peste! E aí, no Festa Popular, ele, de volta ao Festa Popular, Maximelo Brasil! Festa Popular, Maximelo Brasil Fui escravo, um cachorro em tuas mãos Me deu só espinhos Não quero mais saber de você Eu vou pro bar, bebê, vou tentar te esquecer A ação eu quero é beber Hoje eu mando neste bar Traz cachaça pra eu tomar Mas a régua é corpo cheio A ação eu quero é beber A ação eu quero é beber Hoje eu mando neste bar Traz cachaça pra eu tomar Passa régua é corpo cheio A ação eu quero é beber A ação eu quero é beber Não venha com mentiras pra tentar me enganar O teu jogo é muito sujo assim não dá A ação eu quero é beber A ação eu quero é beber Hoje eu mando neste bar Traz cachaça pra eu tomar Passa régua é corpo cheio A ação eu quero é beber Na intenção daquela ingrata É bonde de descarada É bonde de descarada Hoje eu quero é beber Hoje eu quero é beber Hoje eu vou tomar veneno Aqui toca o seu sucesso Hoje eu quero é beber 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 Eu quero é beber Hoje 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 eu quero é beber Vinho lá no New Guedes Tá aqui, tá passando aqui Tá bom, manda um abraço ao Amarilo também A Nádia, o pessoal do Canecão e do Arena Do Caneco e do Arena Você tá devendo uma visita lá também Vamos, vamos, tá devendo uma visita Vamos marcar um show lá Vamos junto Deus abençoe a todos vocês, obrigado, viu gente Valeu Vamos aplaudir o Max Mello no Festa Popular E quem quiser baixar minha série na sua música.com Só baixar lá, Max Mello Descarado do Brasil Valeu Ó, gente, quer dizer pra você que Daqui a pouco eu estarei lá no Arena Arena Morro Grande do Jonas Numa super festa com Robério Busão do Forró Forró Sem Preconceito William Camargo e Frank Mills ao vivo Logo depois também estarei lá no Forró da Maria Bonita Que é a antiga oficina do Chop Lá ali no Canidé, no Paris Numa super festa a partir das 22 horas Maestro José Paulo O telefone da JP É JP É JP JPS É Quem quiser participar da sua grande chance Seja você cantor, imitador, palhaço, representação, qualquer coisa Quer fazer alguma coisa Vale tudo E que quiser fazer seu CD, DVD É só ligar pra 5506-9870 5506-9870 De segunda a sexta Preferencialmente da meio-dia Das 12 às 18 horas Maravilha E vamos produzir o super CD Tá chegando aí pra gente produzir Tá bom? Sim Tamo junto Tamo junto Esse é o maestro José Paulo Paulo Fedato, obrigado pela presença No Festa Poplar Tamo junto, viu? Tamo junto e misturado Levando música Pai Degua Chega Você já falou demais hoje Obrigado Nerevan Que Deus abençoe Um verso, um verso aí O amor quando chega vai fudo no coração A mulher apaixonada se arrepia de tesão Que que é isso, rapaz? É se esborrotar de paixão Ainda bem que o Paco não tá aqui, viu? Obrigado, minha amiga Tamo junto, tá? No Forró da Maria Bonita Sempre o melhor forró Todos os sábados Quem quiser alugar para eventos lá Como é que faz? Então, quem quiser alugar para eventos Nós fazemos organização de formaturas É só entrar em contato pelo 970138520 Pode falar com a Suzana ou a Bela 011, Suzana ou a Bela, tá certo Tamo junto, viu? Bahia Galinhada do Bahia A melhor galinhada do Brasil Perfeito Nerevan O José Bernardino Pinto O José Bernardo Pinto O Pinto lhe persegue Lhe persegue, rapaz O José Bernardo Pinto 947 Nerevan É muito importante eu dar um novo telefone Ah, é verdade Eu já decorei 2218 2218-0907 Ó, 2218-0907 O novo telefone da galinhada do Bahia Perfeito Nerevan Tamo junto Um abração pra você Que Deus abençoe Sempre que é bom estar aqui com você Muito obrigado Juntos e misturados, tá bom? Vandão, na rádio e imprensa Todos os sábados Das 3 às 14 horas Sim O programa Vandão Evando musical show Tocando música, notícias, esportes Entrevistas Assim que nem você, por exemplo Que não podia parcelar Vamos junto lá, viu? E na rádio ABC? A da BC nós estamos de segunda à sexta Das 14 até às 15 horas 1570 AM AM E no Corinthians Hoje Tem banda reflexo Hoje, é Tem banda reflexos Tem também a banda autoastral E o Corinthians fica na rua 7 de setembro 296 No centro de Santo André Há 28 anos Fazendo a alegria da BC Paulista No parque, mas não Daquele parque Parque Piranguinha É, no centro de Santo André É, no centro de Santo André É, sou vandio Obrigado, querido Obrigado É, sou vandio Rei de Ubrega Tamo junto e misturado Muito obrigado Um abraço, Brasil Aê, tamo junto Vamos juntos E eu sou brega Mas sou feliz Aê, esse é o Edson Vamos no Festa Popular Depois dessa Vamos dar aquele recadinho No Festa Popular